Gente, em que Europa nós estamos vivendo? Na melhor Europa de todos os tempos, como dizem para nós? Nós temos há 80 anos, nós temos paz aqui. Mas a última situação, nos últimos tempos, está mudando e isso dramaticamente. Em todos os países, o povo está dividido como nunca. Protestos, agressão, crimes, delitos sexuais em grupos, números crescentes de crimes continuamente, diariamente. E agora, um rabino soa o alarme, gente. Judeus, deuses deveriam deixar a França, gente. Aí vocês veem como a população é tão dividida, tá? Que nós estamos chegando a um ponto que a gente não queria, né? É um apelo que dificilmente poderia ser mais dramático e triste. O rabino-chefe da grande sinagoga de Paris apelou aos judeus, franceses, desculpem, franceses para deixarem o país, gente. Meu Deus do céu, onde nós estamos chegando? Hoje está claro que não há futuro para os judeus na França, disse Moshe Sebach ao jornal israelense Jerusalem Post. Eu digo a todos os jovens para irem para Israel ou para um país mais seguro, gente. O motivo do alerta é o resultado do primeiro turno das eleições parlamentares. Em primeiro lugar, estava o Partido Extremista de Direita Resambló Nacional, liderado por Marine Le Pen. Em segundo lugar, estava a Aliança Extremista de Esquerda, Nouveau-Frente Popular, o centro político completamente destruído. E é justamente isso que é desejado, gente. Porque quanto mais dividido, mais distraído as pessoas estão, e mais fácil fica assim de... O rabino baseia a sua preocupação pela segurança dos judeus, não apenas na seção da direita, mas também no ódio aberto a Israel na cena de esquerda. Alguns deles aliaram-se abertamente aos islamistas. O presidente Emmanuel Macron não se atreveu a assistir a uma manifestação contra o antizemitismo por medo da agitação islâmica. Pô, são palavras, hein, gente? São palavras desse rabino e a gente lembra das imagens, né? Das imagens nos últimos meses. Muitas famílias judaicas anteriormente não poderiam ter pensado em votar no Comício Nacional. Mas a esquerda tem sido antizemita ultimamente, disse Zebach. A situação da comunidade judaica é desesperadora. Os judeus estão no meio porque não sabem quem os odeia mais. O que é particularmente amargo é que os judeus franceses se integraram bem na sociedade e se sentem franceses. Ao contrário de outros grupos de imigrantes que também não aceitaram as tradições franceses e alimentaram tensões sociais. E a gente sabe muito bem quais são esses grupos porque aqui na Alemanha nós também temos esse grupo. Lembrando, gente, lembrando, bem importante, que a grande maioria são pessoas que nem você e eu. Mas existe um grupo menor, crescente, que vê as coisas completamente diferentes. A imigração em massa, especialmente de muçulmanos e a integração fracassada, dividiram a França, diz o colérico, não, clérrico, desculpem, não colérico, clérrico judeu. Segundo Zébac, na direita existe o medo de perder a cultura francesa e o desejo de conter a imigração. Na esquerda, querem ajudar os migrantes com elevados benefícios sociais e lutar contra a discriminação. Uma divisão política que dificilmente pode ser superada. Pois é, nós estamos bastante divididos aqui na Europa, né? Eu digo mais uma vez uma coisa para vocês. Quanto mais dividido, melhor para certos grupos, né? E nós já vimos isso desse bichinho, aqueles que eram chamados de Aluhüte, né? Os conspiradores e aqueles que se encontravam na fila. Depois veio a guerra, aqueles que apoiam a todo vapor, que a gente tem que acabar com o mal. E aqueles outros que dizem, oh, espera aí, espera aí, como, de onde, quando, né? E agora, nós temos também a grande chegada de pessoas novas e que trazem consigo, não todos, mas uma parte, bastante problemas e, inclusive, eles querem até mudar o nosso sistema aqui, né? Embora o passado partido de direita de Marine Le Pen seja antizimita, ela rompeu com o pai antijudaico e tentou distanciar dele o seu partido. Após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, ela apoiou o direito de Israel à autodefesa. No movimento de esquerda, porém, havia justificações para o ataque terrorista palestino. A esquerda também promoveu protestos e atividades pro palestinos e, assim, alimentou o ódio aos judeus. Assim, o rabino. Ataques antizimitas, alguns dos quais brutais ocorrem repetidamente na França. Mais recentemente, o estupro coletivo, aqui na Alemanha, a gente também escuta muito estupro coletivo, né? De uma menina de 12 anos causou o óleo. Após o estupro, os perpetradores menores de idade forçaram a vítima a jurar por Allah. E que ela não contaria a ninguém. Eles também queriam forçá-la a se converter ao islã. Gente, esse é o novo normal aqui na Europa, né? Cada vez mais. Nós aqui também, na Alemanha, diariamente a gente escuta essas coisas. Talvez você que vive aqui na França, na Alemanha, na Bélgica, na Holanda. Os países principais que sofrem, tá? Vocês possam comentar, porque eu sei que nós temos muitos seguidores aqui também dentro da Europa. E eu conto com vocês, gente. Falam sobre aquilo que vem acontecendo aqui, porque o pessoal lá fora não consegue, uma parte, né? Se entender ou imaginar que essas coisas realmente acontecem aqui, na melhor Europa de todos os tempos. Porque a Europa é o continente, é o melhor continente do mundo, né? Pois é. Isso faz tempo que era. Hoje em dia nós estamos tendo uma grande mudança. Muitos me falam, Caio, você tá exagerando. Você é o apocalipse ou apocalíptico, né? Gente, se vocês pensam isso, meu Deus do céu. Então vocês não veem o que realmente acontece aqui, né? Outro me escreveu, ah, se eu me lembro o que o Caio disse nos últimos tempos e nada disso aconteceu. Gente, meu Deus do céu, como pode? Claro que essas coisas acontecem, mas não. Claro, se eu falo uma coisa hoje, não acontece hoje. Os problemas que vem vindo, eu já falei cinco, seis anos atrás, talvez vocês, vocês podem ver no canal. Vão lá, né? E as coisas que eu falo aqui, por isso eu peço a vocês, comentem aqui debaixo desse vídeo, né? Porque tem pessoas que não acreditam, não estão cegos, não estão vivendo aqui, claro. Aqueles que não vivem aqui, tem pessoas que vivem aqui que também não sentem, que simplesmente não fecham. Quando aparece uma manchete dessa, eles não leem. Eles deixam de lado. Vão dizer que é apenas um caso. É, pois é. Conto com vocês, com a sua colaboração, compartilhar os nossos vídeos, forte abraço, gente. Não esqueçam do comentário. Até mais. Valeu, gente. Muito obrigado a todos.